Com certeza, com certeza. A gente traz o público em geral. A gente está vendo algumas fotos de cena, de filme. É só puramente exibição, Reno? Ou o Cineclube também propõe um debate, uma espécie de conversa, de aprofundamento maior? Essa é a principal diferença do Cineclube para uma sala de cinema comercial. A preocupação com o público e a preocupação com essa difusão da cinematografia e com o debate que gera isso. Então, sempre, depois da sessão, a gente abre o debate. É um debate informal, que o público pode... É um debate que se gera ou pelo próprio filme, ou o assunto do filme, ou as técnicas cinematográficas. Até porque muita formalidade nem combina, né? E a única coisa que a gente tem é que na última terça-feira do mês, a gente tem uma sessão comentada. Então, a gente traz uma cinematografia mais próxima da gente, que a gente prioriza a catarinense. E a gente convida os realizadores, ou um produtor, ou alguém que participou do filme, para fazer esse debate mais informal também, mas mais específico. Já trouxemos o Paredes, já trouxemos a Cláudia Cárdenas. Então, a gente traz esses... os cineastas para falar especificamente da sua obra. Uma verdadeira aula, né? Para os amantes do cinema, para estudantes. Deve ter muita coisa legal ali. Com certeza, com certeza. Uma troca boa. É uma troca excelente que falta, né? Porque o cinema nada mais é que comunicação. E a gente não pode só ser espectadores. A gente tem que ter essa troca com o realizador. É muito rico. É muito interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu quero frisar, pessoal, que é gratuito. As sessões são gratuitas toda terça-feira na Lagoa. Tem algum site, algum endereço para a pessoa saber mais, para acompanhar a programação? O site da Cinemateca Catarinense é www.cinematecacatarinense.org. Ali tem um link chamado Cine Clubs. E lá você entra no Cine Clube Pitangueira e tem a programação mensal lá. E no Facebook, se vocês procurarem Cine Clube Pitangueira, vocês vão achar também. Cine Clube Pitangueira com S ou Cine Clube Pitangueira com S ou Cine Clube Pitangueira com S? Não, Pitangueira. Cine Clube Pitangueira você acha nas redes sociais, na internet e confere a programação. Obrigada pela presença. Muito obrigada pela oportunidade. Boa sorte. E sejam bem-vindos no Cine Clube todas as terças. Obrigada. A gente vai chamar agora o Caixa Postal. Vamos ver os recados dessa segunda-feira? Eu queria dar um abraço para a minha filha Liane, aqui em Floripa. Para a minha filha Lília, lá em Pissarras. Para a minha netinha, Maria Laura. Tudo de bom para elas. Meu nome é Mária Reis da Cruz e eu queria mandar um beijo enorme para o meu filho e para o meu esposo. E agradecer por tudo que eu tenho passado junto com vocês. Tá certo. Agora a gente vai falar sobre o famoso espetáculo Circo de Soleil que ganha um novo integrante catarinense, Marcelo Perna. Ele cumpriu mais de 200 participações desde março, Maria, do ano passado. Um espetáculo que se chama... Corteu. Corteu. É um prazer te receber aqui. O prazer é meu, amor. É, mas nós estamos chiques, assim, integrante, um sucesso internacional. Já trabalhamos juntos, né? Já. Sim, né? Conta isso, gente. Já. Nós fizemos um institucional há muitos anos atrás. Não tantos anos, assim. Alguns, alguns. O Marcelo é um querido super envolvido com a cultura, com a arte de Santa Catarina. Agora com a arte mundial. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência, Marcelo. Então, uma experiência maravilhosa, né? Poder fazer parte desse circo, desse mito da arte de circense mundial, que é o Circo de Soleil. Mais especificamente dentro do espetáculo Corteu. E eu tive o privilégio de fazer parte dessa história, fazendo a temporada sul-americana. Eu entrei, oficialmente eu estreiei em março, agora, desse ano. A gente estreou em São Paulo, fizemos Brasília e Belo Horizonte. Vamos estrear essa semana, sexta-feira, em Curitiba. É uma pena que não, né? Depois faremos o Rio de Janeiro, Porto Alegre, até abril de 2014. E aí tem umas pequenas férias e a gente segue por Argentina, Chile, Peru e Colômbia. Marcelo, você é catarinense, né? Eu sou manezinho. Ah, é de Florianópolis. Manezinho e Ilhéu ainda. O Marcelo é super. Eu não sei se ainda é teu envolvimento com a escola de samba. Como é que ficou depois disso? Então, eu fundei a União do Ano da Magia, fui o primeiro presidente da história, fui de 18 anos intérprete, né? Três títulos como bloco, dois como escola. Mas, quando chegou essa... Oportunidade. Essa encruzilhada da vida, né? Eu sempre fui ator, sempre trabalhei com teatro, né? Desde que a gente fundou a União do Ano da Magia. Então, logicamente, eu acho que é como qualquer pessoa tomaria esse rumo, né? Eu passei um grande carinho pela escola, tá aí se preparando pro Carnaval 2014 e eu de longe, não vou poder estar presente, acho que não vai dar. É, mas não tem como largar, é um vício que tá no teu sangue, essa coisa do samba tá no seu sangue. É um filho que eu não tenho. É um filho de mais de duas mil cabeças. Mas, conta pra gente como é que é estar dentro do Circo de Soleil, porque o Circo de Soleil, ele povoou em nosso imaginário. A gente já imagina aquele espetáculo grandioso, maravilhoso, eu imagino que a preparação deve ter sido muito intensa, né? E como é que foi entrar, né? E quantas pessoas estão na fila querendo uma chance? No Brasil, eu busquei material na internet, me informei, mandei o material, alguns dias depois eu recebi uma coisa bem positiva, o pessoal já me escrevendo de Montreal, pedindo que eu fizesse um vídeo específico pro Palhaço Branco, que é o personagem que eu faço atualmente. E assim eu fiz, mandei o material, deu tudo certo. Em janeiro eu fui pra Hamburgo e pra Montreal. A gente tá vendo já são do espetáculo. Isso, do espetáculo que eu contei, eu tô lá de palhaço, eu tô de palhaço branco. Tá, lá. É, nesse dia eu estava de palhaço branco. Porque além de fazer o palhaço branco, eu também sou o backup do Mauro, que é esse que tá tocando com os copos ali, com a roupa de Arlequino. Na verdade a história do Corteu é a história do Mauro. Certo. É um velho ator em que ele pensa como seria a reação das pessoas que trabalham com ele caso ele morresse. Então o Corteu vai por essa história e nessa história ele viaja na sua infância. É um espetáculo, é o único espetáculo do Circo do Soleil que tem texto articulado. O palco é em 360 graus. Então ele tem uma série de peculiaridades. É mega produção, né? É uma mega produção. É. É uma mega produção. Um espetáculo maravilhoso, não tenho dúvida. E a preparação, você falou que ficou de janeiro a... Eu fiquei seis semanas, né? Seis semanas. É janeiro e fevereiro. E o intensivo era de quantas horas por dia? Eu ensaiava das nove da manhã às seis da tarde. E era muito puxado? Bastante. Aula de interpretação, aula de canto, aula de maquiagem, porque a gente tem que se maquiar. Ah, é? Isso eu achei curioso. Eu ouvi, sexta-feira, você esteve no Copa e Cozinha da Band FM. Um abraço para a rapaziada. Eu ouvi, estava uma delícia a entrevista. Fiquei ouvindo, digo, ah, vou prestar atenção que eu vou conversar com ele segunda-feira. E uma das coisas que me chamou a atenção é essa, que vocês fazem a maquiagem, fazem um curso, né? Tem que fazer. Eu acho que isso já agiliza um monte o processo. Chega, se maquia... São 60 pessoas. Imagina, é maquiador para todo mundo. Um corpo de três, quatro maquiadores para trabalhar só duas horas por dia. Uma conjuntura muito grande. Quanto tempo demora a maquiagem? Eu estou fazendo atualmente em 40 minutos, mas no começo eu levava uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco. Ó, pegou bem. Era um desespero. E a roupa, fala da tua roupa, que é uma roupa maravilhosa, é a roupa mais cara do espetáculo, que é toda de Swarovski. Uau! Olha aí, olha aí, olha aí. Tem imagem da roupa. Essa maquiagem aí, essa maquiagem é feita pela Nathalie Gannet, que é a responsável pela maquiagem de espetáculo. Sim. E eu levo aproximadamente 40 minutos para fazer. E fazer um palhaço deve ter sido um convite maravilhoso para a gente, como ator, né? Porque a base de todo ator começa pelo pau, né? Começa pelo palhaço. É um presente. Aí eu estou de Mauro, é toda quinta-feira quando eu interpreto o Mauro, que é o personagem principal. E eu confesso que o primeiro dia deu vontade de sair correndo da cama. Porque o espetáculo começando e tu fala, meu Deus, não tem mais como fugir. E numa abração de segundo passam todas as cenas. Porque além do texto, além da marcação, tem uma questão de segurança. Porque quando eu faço o Mauro, eu tenho três cenas aéreas. Então tem cena que eu trabalho a 12 metros de altura. Quando eu faço o palhaço... Mas a acrobacia? O que é? Não chega a ser uma... Por exemplo, o Mauro tem uma cena que ele está na cama. A cama vai a 12 metros. Tem uma cena que eu cruzo de bicicleta a 12, quase 13 metros. Nossa! A adrenalina total. É, quando eu faço palhaço, eu tenho uma cena aérea. Lembra da tua primeira apresentação pelo Circo de Soleil? Claro. Da expectativa? Como é que foi? Claro, foi um... Treme tudo, né? Deve ser uma sensação única. Estou aqui, assim. A grande sensação que eu tive foi no dia 21 de abril desse ano. Quando o Corteu completou oito anos. Na estrada. E no mesmo dia, eu estava fechando 30 anos de teatro. Nossa! Aquele dia eu me emocionei. Aquele dia eu me emocionei antes de entrar, porque passa o filme, né? A minha estreia lá em Rio do Sul, pelo grupo Fênix, da FURB de Blumenau. De Rio do Sul para o mundo. Uma coisa que me chamou a atenção na entrevista também, é que você falou que o salário, os meninos te perguntaram se dá para viver bem como artista do Circo de Soleil. Você falasse que é um salário digno e toda a estrutura que a companhia dá para vocês. O Circo de Soleil agora, né? Não tem como. Ele falou da estrutura, assim, ó, de alimentação. É, porque eles vão toda uma estrutura, este cerco, eles te dão um carinho tão grande. Eles pensam... Para ter uma ideia, tem artista que viaja com a família. Então, quem não tem família tem apartamento, hotel, né? Um quarto. Quem tem família, recebe um apartamento. Para não estar longe da família, eles permitem. Então, ele vai trabalhar, a maioria do leste é o europeu. Então, o cara está trabalhando, a mulher está ali, a filha, ele chega de serviço, ele tem o convívio da família, um salário digno, uma estrutura profissional fantástica, maravilhosa, de nada falta, tudo funciona muito bem. Mas você falou que no palco tem que estar bem, né? A filosofia é essa. No palco, vocês têm que estar bem. Então, se você está cercado... Se não, essa é uma artista, não tem como não trabalhar bem. Exatamente, a sua função que é atuar, o acrobata é de fazer a sua exibição. Nossa, que maravilhoso, Marcelo. Fala pra gente agora em Curitiba, qual a próxima apresentação. Então, a partir de sexta-feira agora, dia 8 de novembro, até o dia 15 de dezembro, em Curitiba, para maiores detalhes, www.corteobrasil.com.br Corteo é cortejo? Em italiano. Ah, em italiano. É, mas é uma linda história, super alegre. Quem vai, eu tenho... Quanto que é o espetáculo? Quanto que é? Quanto que é o valor? Eu não tenho o certo. No site ali tem o valor de certidão. E a gente quer vocês em Santa Catarina. E aí? Em Florianópolis. Mercado é que quebra aqui ainda. Mercado é que quebra. Quem sabe, quem sabe. Marcelo, obrigada. Prazer em te receber aqui. Adorei te ver, tá? Obrigado. Bom te ver também. Sucesso, sucesso pra vocês. Valeu. Então tá. Agora é o LG, compadre, tudo bem. Marcelo Perna. Grande orgulho de Santa Catarina. Manézinho da ilha. Beijo. Tamo junto. Sucesso, viu? Gente, boa tarde, velha e Santa Catarina. Sabadão de finados foi bom pra quem curte a música sertaneira. No Parque da Marejada, em Itajaí, dois super shows. Chitãozinho Chodoró e César Menotti Fabiano. Festeja Itajaí. Explodiu de gente bonita por nós. Todas as cidades.